O Frederico esteve no Congresso do Plantio Direto na Palha e nos traz mais informações no seu segmento Agricultura Sustentável no Ar, Davi. Olá amigos do programa Tempo e Dinheiro, do site Notícias Agrícolas, o quadro Agricultura Sustentável está aqui em Foz do Iguaçu, no interior do Paraná, acompanhando o 18º Encontro Nacional do Plantio Direto na Palha. Aqui comigo hoje, Almir Rebello, agricultor e também membro do Clube Amigos da Terra, lá de Tupã-Seretã, no interior do Rio Grande do Sul. Almir, a Agricultura Sustentável caminha a passos largos para oferecer uma nova ferramenta, uma nova perspectiva para o sistema Plantio Direto. Como é que vocês do Clube dos Amigos da Terra estão trabalhando para difundir cada vez mais essas ferramentas importantes para o agronegócio? Esse assunto da Agricultura Sustentável é um dos principais assuntos da atualidade e do futuro. E nós, que temos a experiência do Plantio Direto já de muitos anos, da biotecnologia, Então a gente estuda com uma certa profundidade esse assunto para descobrir quais são os constituintes, os fatores que concretizam a sustentabilidade. Então a gente trabalha muito com as plantas e de olho no seu percentual de sequestro de carbono, porque para nós o grande esteio da sustentabilidade é o sequestro de carbono. A gente acha até quase ridículo ouvir falar em emissão de carbono, emissão de carbono, quando na verdade o alimento todo, e a carne, e ovo, e leite, tudo, 90% disso aí é CO2. Então nós temos que devagar vamos mudar esse foco dessa discussão e trabalhar, dar muita importância para as culturas que são altamente eficientes no sequestro de carbono. E nesse particular nós estamos de olho num processo fotossintético, já que a gente teve no Rio Grande do Sul a maior seca de toda a história. E quando teve essa maior seca não teve água para realizar, para viabilizar o processo fotossintético. Não sequestrou carbono, não transformou carbono em soja, por isso que não teve. Então a gente quer discutir isso. Por exemplo, as culturas, entre elas, aqui o cumprimento pessoal da Risa Sementes, por elas braquiárias, que são plantas C4, que são as mais eficientes, são 50% mais eficientes em sequestro de carbono que as plantas C3. Então esse assunto C3 e C4 vai se tornar um assunto prático do dia a dia para o produtor entender isso e para a sociedade entender que ela precisa respeitar o produtor, que às suas custas ele sequestra carbono e transforma isso em alimento e viabiliza a vida. E vai viabilizar para sempre o seu processo divino de sustentabilidade. Então esse é o recado que a gente dá e muitas vezes nós vamos se encontrar aqui para discutir esse assunto, que só temos notícia boa para dar, apesar de tudo que está aí, mas nós vamos vencer, vamos chegar lá e nosso Brasil vai ser, vai garantir a segurança alimentar do planeta por causa da sua área, do seu clima, da sua tecnologia e do seu produtor rural. Esse é o recado que nós deixamos. Um abraço aí para o nosso querido João Batista e que ele continue com você e com a Risa Sementes, dando essas notícias boas para a nossa sociedade. A palavra sustentabilidade, ela vem um complexo bem amplo, desde a segurança dos negócios, a sustentabilidade do negócio do agricultor. Hoje trata-se muito sustentabilidade pensando em meio ambiente, mas sustentabilidade é um termo bastante amplo, bem mais amplo, onde a cooperativa trabalha vários pilares da sustentabilidade. Um deles sim é essa parte de termos as futuras gerações no campo, termos as propriedades, as nascentes protegidas, sim, mas também a sustentabilidade do negócio do agricultor. Então, tendo uma cooperativa forte, tendo os negócios bem alinhados, nós sabemos de todas as oscilações que existem no mercado. Então, isso tudo entra dentro de um conceito de sustentabilidade da propriedade. Nós trabalhamos muito a questão da viabilidade dos negócios, juntamente com a parte ambiental, logicamente, dentro das quatro linhas, como se comenta sempre. Então, dentro da nossa legislação, buscando sempre a questão ambiental preservada, logicamente. Muito bem. O pessoal que esteve lá no Congresso, lá em Foz do Iguaçu, aproveitou, subiu até a cooperativa LAR, que é uma das maiores e mais modernas cooperativas do nosso país, cooperativa de grãos. E é bom que a gente assentue isso, que nós estamos tendo uma grande revolução na agricultura brasileira, nesse quesito fundamental, que é gerar alimentos para o mundo todo no Brasil. O Brasil está tendo uma revolução no seu interior que pouca gente está se dando conta. Por isso que eu peço com muita força o apoio de vocês, para a gente fazer com que essas imagens que o Frederico trouxe lá do Congresso da Palha, plantio direto na palha, cheguei na população urbana. Olha a revolução que nós estamos fazendo. Veja como nós temos brasileiros que são rompedores, são corajosos, são patriotas. O Almir Rebeiro, lá de Tupã-Siretã, presidente dos Amigos da Terra, esse é um cara que luta pelo país, assim, incessantemente, ele pega. E nós vamos vencer. Só isso que eu quero dizer. Nós estamos vencendo. Graças aos produtores rurais, tecnificados, cabeça no lugar, que fazem a agricultura com palha coberta, entre outros quesitos que a nossa agricultura moderna. Parabéns a todos que estão envolvidos nessa agricultura sustentável. Parabéns ao Frederico Oliveira. Parabéns ao Frederico Oliveira.